Então, meu nome é Gabriel Mendes, sou comediante, eu já falei há seis anos, né? Veio passado momentos muito difíceis na minha vida, é fevereiro agora desse ano, aconteceu algumas coisas comigo, eu noivei, eu fui demitido e comprei um Peugeot, que eu gosto, que eu pensei, já que é pra se incomodar, vamos de uma vez. E por incrível que pareça, o que mais me dá alegria é o Peugeot, olha como é que as coisas... Mas agora já tá tudo certo, o Peugeot não incomoda mais, estourou o motor, então, né? Mas tô feliz, tô feliz, eu trabalho comédia há seis anos, né? Eu trabalhei muito tempo antes de ser comediante, eu desde pequeno eu trabalhei numa oficina mecânica, eu sou mecânico de carro, eu sou, e eu gosto de contar as histórias de quando eu comecei a trabalhar, eu lembro uma vez, que eu era bem novinho, eu fiz um café lá na oficina pros clientes, chegou um cliente, tomou um gole e falou, quem que fez esse café aqui? Falei, fui ele, e ele falou, esse café tá que nem teu cu. Robs, eu tinha 14 anos, o que que eu pensei? Ué, meu café tá sujo? Tá soltando pelos, meu café? Falei, como assim, esse café tá que nem meu cu? Ele olhou no fundo dos meus olhos e falou, tá gostoso, preto e quentinho. Falei, meu Deus, cara. A minha inocência ficou na mesinha do café, ficou lá, fico aqui. Não, vou me vingar desse cara. Ele pegou esse, deu um cigarro perto de mim. Falei, cara, como você é burro, você tá fumando, cigarro faz mal. Ele falou, Gabriel, relaxa, cigarro pra mim não faz mal, porque eu não trago. Falei, nossa, mas é burro, né, não trago, ele não trouxe, né, nada a ver, cara, esse cara é... Dele, é, você fala, isso, você não fuma. Falei, ó, não fuma. Ele falou, não é não fuma, é não fuma, você deu as costas e foi embora. Dá, cara, 14 anos não é uma idade pra você tá numa oficina mecânica. Não é. Você é criança, você, né, você tá começando na pré-adolescência, e acontecem as coisas de putaria que a criança não sabe como lidar. Você é imaturo, uma vez passou uma mulherinha pra academia, e a mecânica falou, ó, Gabriel, uma mulher dessa daí, ó, se você pegar, você tem que torar ela no meio. Fiu. Com 14 anos. Gente, um pau de 14 anos não torna nem uma paçoca no meio, vai tornar uma mulher. Já tentou tornar uma paçoca? É difícil, cara, por incrível que pareça. É molinha, mas não é tanto, assim. Não dá, cara. E os clientes, pô, os clientes que iam lá na oficina, memoráveis, assim, alguns até viraram amigos meus. Então, tinha um cliente que, eu tinha um nome muito estranho, muito específico, o nome dele era Bruno Bruno. Estranho, né? Bruno, duas vezes Bruno. A mãe dele era gaga de nome, não sei o que aconteceu. Que repetir sílabao eu já vi, mas o nome inteiro, Bruno Bruno. Aí hoje a gente é amigo, o apelido dele de B ao quadrado era muito legal. Só que hoje a gente é amigo. Mas quando eu conheci ele, foi o Romulo, caralho. Que eu preenchi a ficha dos carros que chegavam na oficina. Aí ele chegou, eu fui lá, tudo bem, tudo. Fui anotar o nome e falei, qual que é o teu carro? Ele falou, é um Sherry. Legal, o carro da Sherry. Qual que é o modelo? Ele falou, que, que. Eu falei, que? Ele falou, que? Eu falei, que? Ele falou, que, que? Eu falei, que é o que? Daí a gente começou a se encarar, que é o que, maluco? Que, que? Que, que é o que? O carro, eu perguntei, ele falou, o Sherry. Eu falei, já coloquei o modelo. Ele falou, que, que? Eu falei, que? Ele falou, que? Eu falei, que, que? Ele falou, que, que? Eu falei, quantos que? Ele falou, dois que? Eu falei, dois que? Deu, que? Ele falou, bota o que aí? Daí eu falei, que? Depois de 40 minutos, a gente se entendeu. Aí eu descobri, eu não sabia que eu tinha o Sherry, que, que é o modelo, existe de verdade. Fui continuar a ficha dele. Sherry, que, que, legal. E qual que é o seu nome? Ele falou, é Bruno. Eu falei, Bruno. Sobrenome, ele falou, Bruno. Eu falei, eu já botei, Bruno. Dele, no nome? Sim, Bruno. Eu falei, sobrenome. Ele falou, Bruno. Eu falei, Bruno, Bruno. Ele falou, Bruno, Bruno. Eu falei, Bruno, ele, Bruno. Quantos, Bruno? Ele, dois, Bruno. Eu falei, Bruno, Bruno. Ele falou, é, foi, que nome bosta. Daí ele falou, que? Eu falei, o Sherry, que, que, Bruno? Eu já coloquei aqui. Que rolo. Você quer começar de novo, cara. Fui anotar o telefone dele. Qual que é? Ele falou, nove. Eu falei, nove. Dele, nove, nove. Falei, ah, vai tomar no cu. Eu não vou, não vou pegar, Tottenham. Outro cliente também, nome muito estranho. Eu era muito zoado no oficina. O cara chegou, mesma coisa. Eu preenchei a pista, peguei o carro e tal. Qual que é o nome do senhor? Daí ele falou, é Paulindo. Falei, que? Paulo, Paulinho, Paulinho, no diminutivo. Paulo, Paulinho. Daí ele falou, não, é Paulindo mesmo. E eu achei que tá me zoando, porque todo mundo me zoando. E pagou ele pra me zoar. Falei, não é Paulindo. Ele falou, é. Falei, então deixa eu ver. Aí ele botou o nome no zíper e falou, tem certeza. Você quer ver mesmo? Falei, não, cara. Tem identidade. Pô, que porra é essa? Que Paulindo, cara. Porque eu me questionei. Porque, por exemplo, meu nome é Gabriel. Eu lembro que uma vez eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, por que que meu nome é Gabriel? Eu falei, é porque a mãe viu o anjo Gabriel. Eu falei assim, o que que a mãe do Paulindo viu? Que ela botou no filho dela. Ele falou, não, não. Ele me mostrou a identidade e realmente era Paulindo o nome dele. Eu falei, não pode ser, cara. Seu nome é Paulindo? Ele falou, é Paulindo. Bruno, Bruno, vem aqui ver um negócio. Paulindo, que nome eu vi. Só que ele me explicou a origem do nome dele. Não é à toa. A mãe dele, ela era muito fã dos Beatles. E ela achava o Paul lindo. Aí, pra homenagear, deu no dia. Podia ser John Lindo? Podia, mas ela gostava mais do Paul, o que que eu vou fazer? Só que o problema não foi ele ter esse nome. O problema é que era eu que tinha que ligar depois pra avisar que o carro ficou pronto. Liguei numa casa, uma mulher me atendeu. Falei, alô, ela falou, alô. Eu falei, então, moço, eu queria falar com o seu... Com o seu Rolabela. Dela, aí, moço, meu avô não tá aqui em casa. Eu falei, o quê? Avô? Eu, não, peraí, peraí, peraí. Teu avô é o Rolabela? Ela falou, é. Falei, o teu pai é o Paulindo? Ela falou, é. Falei, será que eu pergunto o nome dela, irmão? Deve ser vulva rosa, alguma coisa assim, não sei. Não, botei perguntado, vou perder a chance. Falei, moço, só uma curiosidade minha aqui. Qual que é o teu nome? Ela falou, é Paula. Falei, Paula do quê? Ela falou, Tejano. Falei, Paula Tejano? Que família do caralho é essa? E eu juro pra vocês, o carro do Paulinho não é um Picasso. Olha como é que é as coisas. Aí ele falou, Sejano ficou sem bateria, ele me ligou e falou, Gabriel, você não vem fazer a chupeta pra mim? Falei, não, louco, eu não vou fazer, não, né? Vou fazer. Aí só pra terminar a minha parte aqui já, eu falei, eu era muito zoado. A todo momento eu ficava esperto com alguém que podia me empregar uma peça, por exemplo, quando eu estava trabalhando, o cara falava, Gabriel, você vai ver o carro do Alan? Eu falava, qual Alan? Ele falava, a lambida no meu saco, isso aí, assim. Aí eu desviava, chegava, Gabriel, você vai participar do sorteio? Eu falava, qual sorteio? Ele falava, sorteio o pau na tua cara, isso aí. E tem várias como essa, várias, várias como essa. Só que eu estava descobrindo ainda. Uma vez um cara me ligou, atendi. Ele falou, eu queria falar com o Campos. Falei, ô cara, o Campos não está aqui hoje, quem está falando? Ele falou, é o Mário. Será que eu pergunto? Eu falei, que Mário? Dele, o Mário do golzinho. Eu falei, ufa, Mário, que susto do caramba. Putz, era o Mário do golzinho. Tudo bem, Mário? Ele falou tudo. Ele falou, então, eu queria ver se você tem uma peça. Falei, opa, qual peça você precisa? Ele falou, não, eu queria ver se você tem a tampa. Eu falei assim, que déjà vu que eu tive aqui. Eu tenho que perguntar. Eu falei, que tampa? Dele, a tampa do tanque do golzinho. Eu falei, ufa, Mário, que susto, cara. Não tinha maldade, era coisa da minha cabeça. Era só um cliente normal. Falei, eu tenho a tampa aqui, Mário. Desculpa, tenho isso. Ele falou, maravilha, que legal. E vocês entregam? Eu falei, entregamos. Onde é para entregar? Ele é aqui na firma. Eu falei, que firma? Ele falou, firma o cu que lá vai rolar. E desligou o telefone. Galera, muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado.